Estou aqui no Salão Moto Brasil, dentro do espaço do Bike Art Show, onde está acontecendo um concurso de customização e eu construí essa moto para o evento. O conceito dessa moto aqui é um conceito que eu fiz visando os Muscle Car da década de 70. A moto foi feita todos os detalhes para ficar uma moto simples, leve, uma moto funcional e com visual de moto grande, uma moto robusta. Era uma rabo duro, não tem suspensão traseira, então eu fiz um sistema bem louco aqui de amortecimento no banco com regulagem de pressão a ar. Uma moto que tem o sistema de embreagem interno no guidom, o acelerador mesma coisa, os cabos. O freio é um pedal que eu tenho de freio no pé normal, igual toda moto, só que ele aciona as duas rodas, eu não tenho freio na mão. Tem uma alavanca de marcha para me auxiliar, independente da situação que eu estacionar a moto numa subida, que eu não consigo trocar o pé no chão por causa do freio. A mecânica da década de 70, Harley-Davidson, um shovel head, é um motor que eu restaurei inteiro e esse projeto é um projeto que eu idealizo ele já há algum tempo para fazer. Eu tinha todo esse projeto na cabeça, a imagem da moto, mas acaba que às vezes por dificuldades no caminho do processo de construção e a pressa também, me fez mudar alguns detalhes que no final das contas ficou melhor do que o que eu queria antes. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri